Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em um tópico verdadeiramente fascinante e transcendental que vai mudar a forma como você encara a vida. Estamos prestes a explorar o conceito de tatuar como se nada te afetasse de uma perspectiva metafísica e motivacional, e garanto que você vai ficar surpreso com o que está prestes a descobrir. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem viver uma vida tão despreocupada, como se nada as afetasse. Como se navegassem pelas águas da existência com uma calma invejável, enquanto o resto de nós se afunda em preocupações e estresses cotidianos. Bem, a resposta está mais próxima do que você imagina. Hoje, vou revelar os segredos por trás dessa mentalidade aparentemente impossível e mostrar como você também pode adotá-la em sua vida para viver com mais serenidade, confiança e sucesso. Mas antes de mergulharmos fundo na metafísica e no mundo da mente humana, quero lembrar você de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e dar um like neste vídeo. Vamos continuar crescendo juntos, explorando o potencial infinito da mente humana. Vamos começar nossa jornada metafísica. Entender como atuar como se nada te afetasse requer um mergulho profundo na natureza da realidade. Afinal, somos seres vibracionais em um universo vibracional. A chave para essa mentalidade está na compreensão de como nossas emoções e pensamentos estão interligados com a realidade que experimentamos. Em termos simples, a lei da atração é a base deste princípio. A lei da atração afirma que semelhante atrai semelhante. Ou seja, o que você pensa e sente é o que você atrai para a sua vida. Se você está constantemente se preocupando, vivendo com medo e ansiedade, você está atraindo mais situações para se preocupar. Mas, se você age como se nada te molestasse, você atrai paz, sucesso e alegria. Eu sei que isso parece mais fácil de falar do que de fazer, mas aqui está a parte surpreendente. Ao atuar como se nada te molestasse, você na verdade muda sua vibração. Você se alinha com estados emocionais mais elevados, como a gratidão, a confiança e a alegria. E quando você faz isso, começa a atrair situações e pessoas que refletem essa vibração mais elevada. Como você pode começar a aplicar isso em sua vida? A primeira etapa é a consciência. Esteja ciente de suas emoções e pensamentos. Se você perceber que está se preocupando, estressando ou ficando irritado, faça um esforço consciente para mudar isso. Substitua esses pensamentos e emoções negativas por pensamentos positivos e gratidão. Uma técnica poderosa que você pode usar é a visualização. Feche os olhos e imagine como seria a sua vida se você agisse como se nada te molestasse. Sinta a paz, a confiança e a alegria que isso traria. Quanto mais você se sintoniza com essa vibração elevada, mais você atrai para a sua vida. Pratique a meditação regularmente. A meditação ajuda a acalmar a mente e a se conectar com sua verdadeira essência, que é naturalmente despreocupada. Quanto mais você medita, mais fácil fica agir como se nada te molestasse. Agora, eu sei que muitas pessoas podem achar isso um desafio, especialmente quando a vida apresenta obstáculos e desafios difíceis. Quando você é capaz de agir como se nada te molestasse, você se torna um imã para soluções e oportunidades. Você toma decisões mais claras e objetivas e atrai pessoas que podem ajudá-lo a superar qualquer obstáculo. E aqui está a parte realmente surpreendente. Quando você age como se nada te afetasse, você está enviando uma mensagem ao universo de que confie em sua jornada. Você está dizendo, eu estou no controle das minhas emoções e pensamentos, estou pronto para receber o melhor que a vida tem a oferecer. E o universo responde de maneiras que você nunca imaginou. A mente humana é incrivelmente poderosa, e sua capacidade de moldar sua realidade é ilimitada. Ao agir como se nada te molestasse, você está desbloqueando o seu potencial máximo e vivendo a vida dos seus sonhos. Eu sei que esta é uma ideia ousada e pode parecer difícil de acreditar, mas quero que você experimente por si mesmo. Comprometa-se a agir como se nada te molestasse por um mês. Pratique diariamente as técnicas que compartilhei e veja as mudanças que acontecem em sua vida. A jornada pode ser desafiadora, mas os resultados valem a pena. A medida que você se torna um mestre em agir como se nada te molestasse, você se torna um mestre da sua própria realidade. Deixe-me saber nos comentários abaixo se você está disposto a aceitar o desafio e começar a agir como se nada te molestasse. Estou aqui para apoiá-lo em cada passo do caminho, e mal posso esperar para ouvir suas histórias de sucesso. Antes de encerrar este vídeo, quero lembrar você mais uma vez de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Juntos, podemos inspirar mais pessoas a viver uma vida plena e sem preocupações. Agradeço a todos vocês por assistirem. Continuem acreditando em si mesmos, e lembrem-se de que vocês têm o poder de agir como se nada te molestasse e criar a vida que desejam. Até a próxima! Agradeço a todos vocês!